E aí galera, beleza? Como é que vocês estão de boa? Bem-vindos aqui ao canal, eu tô aqui novamente no MS2 E no vídeo de hoje galera, nosso busão aqui escalado é esse Kaio Apache P3 Montado em sobre o chassim Mercedes-Benz OF1721, Blotec 5 Aqui com a esquenta empresa EcoBus, que tem como garagem matriz Lá na cidade de São Sebastião, no estado de São Paulo, né? E atua lá na... naquela cidade, né? São Sebastião Beleza? EcoBus, carro de matrícula 1318 Pertencente aí a esse VIP3 Aqui na vida real é duas portas, né? Porta na frente, porta no meio Não é 3 como tá aqui, mas enfim É isso aí, né? Pra quem não conhece, né? EcoBus Faz transporte urbano lá na cidade de São Sebastião, né? Acho que é só essa empresa, é só uma empresa, né? Que atua lá, mas enfim É o que temos pra hoje, né? O nosso mapa que a gente vai tá dando um rolé aqui É o mapa Chrono Minab 2019 E hoje vamos tá fazendo a linha 151 Beleza? Não vou nem falar os nomes, né? Porque o nome eu já não consigo falar direito Então, né? Nem adianta Esse aqui é o Apache Up 3 do LM, tá? Versão... Mercedes, Volkswagen e Volvo Tô aqui com a versão Mercedes E... É isso aí Então, vamos nessa aí, senhores Beleza? Forte abraço pro pessoal aí da cidade de São Sebastião No estado de São Paulo E pra você também que é de duas outras cidades aí, né? Do estado Um salve pra todos vocês Beleza? Então, antes de iniciarmos aí a rota Não esquece de deixar seu comentário E também seu like Pra fortalecer aqui o canal Tranquilo? Então Vamos lá iniciar a viagem, senhores Pra quem vai ficar com a gente aí Uma boa viagem Lembrando o link de download do mapa E do busão vai tá na descrição Pra quem quiser Tá? Baixando aí Beleza? Então Forte abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Fiquei com a gameplay aí E É nóis, tamo junto E aí É nóis, tamo junto E aí E aí E aí Olá? 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.